Região de Irará, água caindo dia 25 de maio Muita chuva aqui na região de Irará Lucas, como é que está o tempo aqui hoje, meu estourado Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva e de cheia de rios e represas pelo Nordeste do Brasil Vou deixar o meu barrerote Vou deixar o meu barrerote Vai gente, achei que está chegando no açude do rio Está chegando no açude do rio, estou aqui na divisa de João Zuzu com Sebastião Nolaço E essa maçada aqui, já foi a cheia que passou por aqui Por esse lado aqui A chuva é um beijinho Eita menino, que a chuva chegou agora Cuida Está trancado Está aqui o toroi curando, pôr de pedra Oh, coisa linda minha Oh, Deus Muita água, muita, muita Oh, riqueza do Senhor 5, 4 de maio de 2003 A goleira não para não, ele é assim direto Cuida Cuida Que a chuva está pegada, ó Estou trancando as remendas para o lado do picuí, parece Que a chuva está pegada, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Atenção Se inscreva no canal. 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 Desbravando o Pertão. Este vídeo é especialmente para o meu amigo Lucas. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí